O Brasil tem uma história de sucesso na superação de crises de saúde pública. Porém, na luta contra a pandemia de Covid-19, enfrentou a falta de uma estratégia nacional. Mas apesar disso, a estrutura de saúde pública resistiu graças ao esforço coletivo de profissionais de saúde e gestores estaduais e municipais. Com o conhecimento adquirido, novas campanhas surgiram, assim como o novo entendimento da integração entre novas tecnologias e o autocuidado, trabalhando a favor das políticas públicas de saúde. Diante desse cenário, a FIND, junto à LifeMed e a Secretaria Municipal de Saúde de Afogados da Engazeira, com o apoio da Antacli Public Affairs, trabalhou em um projeto capaz de demonstrar a viabilidade do autoteste de Covid-19 como uma estratégia eficaz de saúde pública. O autoteste é uma ferramenta fácil e acessível de usar, que pode apoiar a promoção do acesso à saúde para todos, independentemente da sua localização ou status social. Situada a 386 quilômetros de distância da capital Recife, Afogados da Engazeira aceitou o desafio de participar do piloto de autotestes no Brasil. A cidade pernambucana tem menos de 50 mil habitantes, possui o terceiro maior IDH da região. O projeto teve início através de uma parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasemes, onde eles procuraram municípios que teriam o potencial de desenvolver as atividades propostas no projeto no território brasileiro e por Afogados já ter participado de outras etapas de projetos importantes do próprio Conasemes, eles indicaram a gente para que a gente pudesse estar iniciando. O projeto Testa Afogados contou com a participação de 401 profissionais de diversas áreas da Secretaria de Saúde e 789 profissionais da área da educação que atuam nas áreas administrativas e pedagógicas e 195 alunos do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Participar do projeto foi embolgante na perspectiva de que você passa a contribuir com o processo de produção de evidências, desse marco importante para a saúde, não só no Brasil, mas com certeza para todo mundo. Quando eu comecei a fazer o acolhimento, a gente fazia momentos com essas pessoas mostrando a elas o que era o empoderamento, o autocuidado, o que era se cuidar e a gente fazia perguntas simples do dia a dia, de autocuidado e as pessoas não tinham. Então a gente tinha que extrair dessas pessoas que não faziam o mínimo a fazer algo muito grandioso, que era participar desse projeto, participar dessa construção. Quando a gente passou a conhecer o projeto de fato, nós tivemos vários momentos de reuniões. A equipe da saúde, sempre muito solista, trouxe o projeto, apresentou, ensinou direitinho como a gente fazia o teste. Tivemos vários momentos aqui com outros colaboradores também. A gente trouxe os colaboradores para aqui, para o pessoal da saúde ensinar direitinho. A gente fez o manuseio do autoteste, fizemos a utilização dele e foi bem tranquilo. A gente percebeu que sozinhos a gente conseguia se autotestar. No primeiro teste sempre tem a dúvida, mas aí no segundo a gente já conseguiu fazer com facilidade. Quando a gente recebeu a caixinha que vai pegando todos os itens, aí veio o que é que eu vou fazer com isso? Qual a hora de usar? Mas aí tem as instruções com passo a passo e dá certo, a gente consegue. Trouxe uma certa facilidade, praticidade, porque ao invés de a gente estar, como se diz, perdendo esse tempo de ir até lá, a gente tem o instrumento em mãos e pode estar fazendo ali, ou em casa, ou até no próprio trabalho. Antônio Genailson, morador da Carapuça, na zona rural de Afogados da Engazeira, é agricultor e trabalha como vigia noturno da Escola Levino Cândido. Ele testou positivo com o autoteste durante o acolhimento do projeto. Eu tive dor de cabeça, febre, tontiça, tudo isso eu tive. Nem eu mesmo sabia, né, o que era que eu estava, né, quando a turma, a equipe chegou lá e fizemos lá e deu positivo. Fiquei nervoso, né, que a gente fica nervoso a primeira vez, na hora a gente já viu o resultado. A gente que trabalha na zona rural, a gente tem uma dificuldade de acesso. Muitas vezes a gente foi comunicada que o paciente estava sintomático, mas que não tinha como chegar até o ponto de testagem. E ter esse dispositivo só fez facilitar, realmente, direcionar, identificar aquele paciente positivo, e assim a gente poder isolar o paciente e fazer todas as orientações. Quando eu descobri o autoteste, eu descobri que eu não cuido só de mim, eu cuido do meu social, da minha família, dos meus amigos. Desse jeito, eu consegui abrir mais a cabeça em relação a essa autotestagem, esse autocuidado. E eu creio que isso é o futuro, né, eu acho que a gente pensando numa perspectiva de como a gente quer a saúde na frente, a gente quer uma saúde onde as pessoas, elas possam se cuidar mais, onde elas possam ter acesso a ferramentas como essa para poder ter diagnósticos práticos, rápidos e seguros dentro do seu domicílio ou no seu ambiente de trabalho, e que isso possa impedir, né, o agravamento de quadros de doenças, que, tendo um diagnóstico rápido e fácil, né, a gente entra com intervenção também muito mais rápido e muito mais eficaz para que a gente possa estar ajudando a salvar vidas. 86% dos funcionários das Secretarias de Saúde e Educação aderiram ao projeto. Em 24 semanas de execução foram detectados 116 casos positivos, incluindo 20 casos de coabitantes dos participantes. 50% dos casos positivos usaram o autoteste pelo monitoramento semanal do projeto. E como principais aprendizados, o piloto mostrou que é possível implementar um projeto de autotestagem de COVID-19 utilizando os profissionais e os sistemas já existentes no serviço. O treinamento e sessões de acolhimento foram fundamentais para aumentar o conhecimento da estratégia do autocuidado. E as abordagens e o uso dos autotestes têm que ser adequados às diferentes condições e situação epidemiológica do momento. O treinamento e o uso dos autotestes têm que ser adequados às diferentes condições e situações de acolhimento. O treinamento e o uso dos autotestes têm que ser adequados às diferentes condições de acolhimento. O treinamento e o uso dos autotestes têm que ser adequados às diferentes condições de acolhimento.